Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é importantíssimo você assistir ele todo e divulgar. Eu vou mostrar o modus operandi do Datafolha. Preste atenção. Na eleição de 2018, eles passaram o sermese descendo o pau em Bolsonaro e botando Lula lá na frente. É só ver a pesquisa de abril, de junho e de agosto. Só pra lembrar você que nessa época estava na mente do brasileiro a Lava Jato, prisão de Lula, roubaleira do PT, na mente, assim mesmo, Lula na frente. Aí Lula não pôde ser candidato e entrou Haddad. Nove dias antes do primeiro turno, dia 28 de setembro, eles colocam que a pesquisa que eles estão acabando de fazer, que Bolsonaro perderia no segundo turno pra todos os candidatos e perderia pra Haddad no segundo turno de 45 a 39. Isso pra quê? Não adianta votar em Bolsonaro, ele vai perder as eleições. Bolsonaro chegou na frente e aí, como todo mundo já sabia, não dava pra esconder, porque senão eles iam se arrebentar, aí eles começam a dizer que Bolsonaro tá na frente. Quando chega um dia antes das eleições, olha só, a última pesquisa, Bolsonaro 55, Haddad 45, claro, pra não se ferrarem, mas assim mesmo, a Folha, que é do grupo, olha o que eles dizem, a diferença cai e aí não se conta os votos dos indecisos. Isso é, pra dar uma ideia, que Haddad ainda podia vencer Bolsonaro, o negócio é vergonhoso. Agora vamos chegar a esse ano, se repete a mesma cena, agora tem uma coincidência aí. Será que é coincidência? A pesquisa Datafolha é feita em março, dia 22 e 23 de março, exatamente quando estourou o escândalo do MEC, dos pastores. Será que é coincidência quando tem um fato contrário a Bolsonaro fazer pesquisa? E agora? De novo, dia 22 e 23 de junho, quando o ex-ministro foi preso, põe a pesquisa na rua. E aí, pra dizer que até Lula pode ganhar no primeiro turno, nem Lula, quando não tinha acusação nenhuma, ganhou no primeiro turno, como é que vai ganhar agora? Isso é uma vergonha, gente. Agora, essa mesma pesquisa, essa mesma pesquisa, diz que Bolsonaro tem 40 e Lula tem 35 no mundo evangélico. Primeiro, o Datafolha não faz pesquisa domingo. Como é que ele sabe do voto evangélico? Eu desafio o Datafolha, eu boto o meu pessoal, escolhe as regiões do Brasil pra ir. Pra cada voto de Lula no mundo evangélico, tem 3 ou 4 pra Bolsonaro. Que 40 a 35? Isso é uma vergonha. Pesquisa errada. Pesquisa que não vai onde o povo tá domingo na igreja. Isso é uma safadeza. Agora, olha só. Vamos lá. O candidato que vai perder a eleição, Um dia depois da prisão do Milton, na quinta-feira, dia 23, Bolsonaro tá em Caruaru. Olhem a multidão. Presidente, o Bolsonaro é isso! Viva! 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 Dia 24, sexta-feira, ontem, Bolsonaro em Campina Grande. Olha a multidão. Viva! 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 Gente, isso é piada. Olha os eventos com o cara que tá em primeiro lugar. Olha a minguado. E olha os eventos com o Bolsonaro. Lula agora foi a Uberaba e Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, aproximadamente 700 pessoas. Em Uberaba, não. Uberlândia, 900. E a maioria é militante. Isso é uma vergonha. É pra induzir o povo. Pesquisas pra induzirem o povo. É só isso. É uma vergonha o que nós estamos assistindo. Deus abençoe o Brasil e o povo não seja enganado em nome de Jesus.